Eu nunca fiz política, não faço política, sou ruim, sou muito ruim, digo mesmo que não adianta, eu não sou político, eu não tenho jeito para isso. Então, o que se passou é o seguinte, eu me mantive cristante de todo o processo político do esporte e posso dizer a vocês que a disposição do esporte eu sempre tive na minha vida. Não só a disposição agora, devido ao desprendimento do atual presidente do esporte, que é o Luciano, que é o meu irmão, mas também confesso a vocês que o Homero, em certo momento, falou que ia ser candidato e que se fosse presidente, eu ajudaria, ajudaria. Ajudei a Silvio Guimarães até o ponto que não pude mais fazê-lo. O Gustavo, o Gustavo teve sempre de mim o apoio e tudo mais, sempre estive à disposição, inclusive não me furtei em algumas situações, indicar algum jogador, alguma coisa que eu via, e não é diferente. Eu estou à disposição do esporte, sempre vou estar. Milton Mourinho, prazer é ver. Prazer é ver o João. Eu queria saber como é que, se você explicasse, como é que foi todo o dia de ontem, a negociação, que a gente sabe que o Gustavo do B entrou nessa postura pra você voltar e assumir a vice-presidente do futebol do esporte. Como é que foi toda essa postura de ontem? E se o fato de vários diretores que estão aqui, que fizeram parte da diretoria campeã da Copa do Brasil em 2008, ter assumido o jogo que você pesou na sua aceitação? Olha, eu recebi, o Gustavo ligou pra mim, logo cedo, e pra mim foi uma surpresa. E de imediato, como eu falo, sempre trabalhei com grupos e tudo mais, a primeira coisa que fiz foi ligar pro meu amigo Jair. E, Jair, vamos fazer, juntar o pessoal, que a gente sempre tá junto, e os amigos. E depois liguei pra Guilherme, que foi um dos mentores da minha volta aqui pro esporte, liguei pra o Figueira, liguei pra o Fred, as pessoas que eu posso contar, que eu sei que aqui no esporte, eu sei que posso contar com uma centena de pessoas, o apoio que eu tenho recebido desde ontem é muito grande, e hoje de manhã também. Mas esse pessoal que eu pensei em trazer, são os mesmos que já trabalharam comigo, já me conhecem, sabem como é que nós, a nossa forma de trabalhar, e eu acredito que isso vai facilitar e muito, vamos ver o desempenho, a nossa performance aqui, durante esse período que nós vamos passar aqui, na vice-presidência de futebol do clube. Mito, prazer em revê-lo aqui. Eu queria que você explicasse como vai funcionar a mecânica desse novo departamento, você será o vice, quem são os diretores, se vai ter um executivo de futebol, o que você tá pensando estruturalmente no departamento? O vice-presidente, a vice-presidência vai estar sob o meu comando, e pronto, os diretores vão ter de novo diretor praticamente todos os vésperos, já conhecidos, o Emmanuel Gaioso tá vindo, vai nos ajudar na CBF e na Federação Pernambucana, e o Fred Domingos. Nós temos no departamento de futebol o Guilherme, o Fred, o Costinha, que não tá aqui presente, o Figueira, o nosso Maluf, acho que esqueci de alguém? E o Fred, que pediu pra não ser de lugar, mas enfim, já foi. Qual é a primeira ação dessa diretoria, relacionada a contratações e também ao treinador? Não, a primeira ação é o seguinte, a contratação passa, todas as contratações passam pelo treinador, certo? Eu costumo dizer que o futebol, são cinco são, e o primeiro são, chama-se contratação. Depois, a gente contratou, vamos para a preparação. Temos que preparar, se a gente contratar e não preparar, você não tá. Depois nós temos a questão do treinador, que é a escalação. As escalação, o treinador tem que saber o que tem na mão, porque o clube de futebol não é uma seleção brasileira, que ele hoje bota pra fora, amanhã vira, desconvolta e convolta com a má facilidade, sem gastar dinheiro. A questão do clube de futebol, não. Principalmente agora, nessa nova forma de você contratar um jogador, se você contrata um jogador por dois anos e o jogador não tem um bom desempenho, pra você se livrar dele é coisa mais difícil do mundo. Então, a gente tem que contratar certo. Essa é a primeira coisa. E a outra é a substituição. É importante que o treinador saiba escalar e entenda o mecanismo, e tem a sua equipe na mão pra saber fazer a substituição, porque hoje uma substituição é uma coisa muito importante, você pode virar o jogo de acordo com o conhecimento do treinador numa substituição. E a outra é a manutenção do grupo. Porque se você fizer tudo isso e você não der a manutenção pra que esse pessoal esteja unido, feja todo mundo com o mesmo propósito, você não vai obter sucesso. Você vai ter bons jogadores, um bom time, um bom treinador, mas você não vai ter um bom grupo. Porque vai estar disunido, vai ter problemas, e aí isso reflete dentro do campo e você não consegue atingir o objetivo. Obrigado. Obrigado.